E aí senhoras e senhores, estou aqui para um desafio Na verdade desafio não pode, se eu falo desafio pode só achar que tem torta na cara Foda esse cara, é desafio mesmo É um desafio! Tô aqui com o Luba Olá turma Estamos aqui para fazer o desafio Pokémon Um nome melhor, pode fazer um nome melhor né? Quem é esse Pokémon? Super original, não? Já fizeram esse, acho que o próprio Pokémon Não, tá bom esse nome, eu gosto desse nome É, eu gostei Então vamos lá, até vou fazer uma vinheta porque aqui tem vinheta Quem é esse Pokémon? Solta a vinheta Eu adoro solta a vinheta Cadê a vinheta? Já foi Ou não né, vai com os caras sacaninhos na edição agora Então vamos lá Quem é esse Pokémon? O quem é esse Pokémon consiste no seguinte O Luba que é um mestre, um doutor em Pokémon Formada... Mestre é mais bonito Mestre é mais bonito Mestre é mais legal Eu concordo também Tive dinheiro para após e tal Entendi Senão você fica naquela clínica Pokémon O centro de Pokémon Mas você é um doutor Pokémon Ah, é Marcos, como vai ser a técnica desse desafio? Agora eu vou explicar, Luba Eu vou escolher aqui um Pokémon aleatoriamente Pra isso eu vou usar o aplicativo de números aleatóricos 150 primeiros Pra deixar claro Isso, 151 151, é verdade Ah, ok É, porque senão vai ficar muito difícil Não que ele... ele sabe todos Ele sabe todos? Não Tá É, porque os 150 primeiros é tipo aquela galera que começou É o foda que tipo na sexta geração tem uma cadeira que é um Pokémon Você já sabe a regra? Sei Então você quer tentar explicar a regra? Vai escolher um Pokémon Isso Com um número aleatório Isso E eu vou ter direito a 5 perguntas Isso Pra adivinhar qual é o Pokémon Exatamente Eu posso chutar 5 vezes Isso Mas tu só pode responder sim ou não Exatamente Certo? Ok E a pontuação é o seguinte Se ele acertar de primeira, ele ganha 5 pontos Se ele acertar de segunda, ele ganha 4 pontos Ok E aí por... Consecutivamente né Se ele errar na quinta pergunta, zero pontos E aí nada acontece Feijoada Vamos escolher o primeiro número aqui Ele não sabe porque se eu mostrar pra ele ele vai saber né Eu sei alguns números 137 137? Não, não sei Quer dizer Deve ser lá pelo... Não, não é Dratina Dratina é 140 e pouco Enfim Vou ver aqui na Pokédex Porque eu também tenho um aplicativo Pokédex 137 que eu falei né Minha vingidade está bem protegida aqui nesse vídeo Eu não queria deixar claro É o Porygon É o Porygon Ah tá ok Vamos lá Então eu vou escolher aqui um número aleatório de 1 a 151 Eu não vou mostrar pra vocês Porque eu quero que vocês também participem desse jogo lindo Vamos lá Pode fazer a pergunta Ok É do tipo água Não Puta que pariu É... Ele é um dos pokémons iniciais ou evolução dos pokémons iniciais Não Puta que pariu Esse também não é Se bem que deve ter Puta que pariu mon É Você pode chutar Você pode chutar Mas se eu vou chutar qualquer um tipo Pode vai que dá Não quer não? Acertou Acertou Porra É do tipo fogo É Olha ele Descortam aqueles bem burros Vou chutar É... Ponyta Não 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 posso né Vamos lá agora mais uma pergunta Tem mais duas perguntas Tem mais duas perguntas Puta que pariu É difícil esse jogo hein Sim é foda cara Ó Tá pera Foda que só tem direito a cinco perguntas Sim? Tá ok A gente pode fazer também mais perguntas pra gente sentir se tá complicado ou não Tá Porque já que você é o primeiro que tá participando e é a primeira pergunta Esse é a beta test aqui Tá ok Você pode fazer perguntas sobre o nome, como ele é Tem que tá aqui na Pokédex Ele é um Pokémon evoluído? Não Eu vou chutar Chuta É... Moltres Não Não é lendário Quinta pergunta Puta que pariu Já chutou esse Ele tem um bico de pato? Não Eu vou chutar um magma Flareon Não Porra É o Growlithe Porra Eu chutei Arca Mine cara Ah não Ah não Ah não Quase cara Chegou perto Chegou perto Então por enquanto Temos zero Mas olha só É um jogo difícil Eu acho que o ranking total Calma cara Calma E pra provar pra vocês que eu estava nele Dá zoom aí na tela muito Que eu não vou mexer no foco não Ó Vou generar mais um número aqui Precisa acertar pelo menos um Vai acertar Vai acertar Pode fazer Tá aqui já no Pokédex Ok Ele é Um dos pokémons iniciais Ou uma evolução dos pokémons iniciais Nooo Que eu saiba Que babaca Pugossauro Charmander Ok Meu Deus do céu A gente não sabe nada Pikachu é aquele ratinho né Aquele amarelo É um pokémon lendário Não É um pokémon elétrico Você não tá nem chutando né Ah esqueci de chutar Pode chutar Pode chutar dois Pônita Não Porygon Não É um pokémon de água Não Porra Caralho cara Quantos pokémons tem isso ai 151 Porra É É um pokémon de planta Não Nossa vai se fuder PJ PJ Não Perdi já né Não falta um Falta uma É um pokémon voador Não voa não cara Não voa? Não voa de jeito nenhum Vai até dar uma dica Ele parece que tem um negócio aqui Uma asinha Mas eu acho que voa não cara É um do drill Não 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 é Não Não tem asinha Ele tem uma asinha aqui Mas não é asinha de asa É um pokémon rosa É É É Caralho Como é que é o nome desse bicho? Ele é gordinho? Quantas perguntas Já ta na sexta Tudo bem Se você acertar com mais uma pergunta Dá um ponto É uma bolinha? É É é gordinho É gordinho Vai muito na Bela Paulista De madrugada Come muito burger de madrugada Ok Eu achei que era uma dica de verdade Não, não é uma dica não Só é porque é gordo É uma chance aí? Não É dica de Puffy? É a Play Aqui ó Clefable Clefable É a última Ela tem tipo o masinha Sempre odiei essa Mostra aí Klefable como tem o masinha Eu sempre odiei É eu não voa de verdade Se ela quiser se caralho Mas ela tem uma coisinha ali Não tem? é uma asa mal formada na verdade é porque ela veio da lua aí tem aquilo que é da lua alienígena na verdade, um pokémon alienígena é mesmo? que foda quem é da lua? é alienígena? não sei, mas na pokédex não é de outro planeta, que é seres de outro planeta vida fora da terra quem disse que a lua não é um planeta? já foi lá? não, enfim o que a gente tá fazendo com esse vídeo? não sei terceiro pokémon quantos pokémons vão ser? ó, era o número 36 tá aqui, 36, dá pra você ver terceiro vão ser 5 pokémons beleza tá bom? até pra dar a chance de você vamos aumentar as perguntas? pode ser 7 7 perguntas? 10 7 tá bom, 7 tá bom ok, fechou valendo, hein, primeira pergunta é uma evolução? ou algum dos pokémons iniciais? não já percebeu que essa pergunta não tá indo muito não tá, né, cara? mas é porque daí, tipo, já fecha, sei lá, tipo 9 pokémons, sabe? já que escolou 9 pokémons é... você tem 5 perguntas, ou seja, você ainda tem 9 pokémons pra 5 perguntas são 7 perguntas é verdade, agora são 7 é um pikachu? não é um pokémon elétrico? não é um pokémon aquático? não é... é um pokémon lendário? não eu odeio esse jogo, odeio esse pokémon tipo normal, alguma tipo normal e voador ah, não 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 caralho nossa, odeio o pokémon aquel é um pokémon psíquico? é é olha lá, na sexta pergunta, hein, galera é a primeira evolução? não não ok, vou chutar tá bom, chuta abra não, 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 pera, cadabra não não tá, não é a primeira evolução, então não é um abra ok, tem, ok, pera são 3 evoluções, tipo, abra, cadabra e lacazan? são 3 são 3? então é uma lacazan acertou eeeeh 1 ponto eu devia ficar feliz, mas eu tô humilhado, cara mas ok, ok, acertei, acertei, 1 ponto, ok 3, acertei, ok, ok pensa só, de 151, você com 7 tu acertou, cara é difícil, tu afunilou de 151, chegou no sétimo e a Lacazan eu não acho nada demais, mas estou tentando te dar uma eeeeeeeeh eu só vou ficar orgulhoso, gente, né criar faixas minha virginidade continua protegida, cara nosso herói, luba e balacazan eu sempre usava o Alacazan na verdade é sério muito forte quarto pokémon eu sugiro, vou dar uma dica pra você não comece com a primeira pergunta Você tem que, tipo, tem que começar com alguma dica, alguma coisa da Pokédex dele Alguma coisa? É Tá Ó, ó Ele tem... Aqui, Jovaca Tem tanto de HP Uma das habilidades dele é Poison Point Ó, já dei uma... Poison Point? É, já dei uma... É venenoso, ok É um... Ele tem um outro Pokémon que é macho ou fêmea, tipo... Sim... Acertou! Com dica fica fácil Ah, não, não fiz nenhum, cara Por quê? Porque eu sei das coisas Porra, aqui acertou Acertou a primeira pergunta, sete pontos, já tá com oito, Lupa Ah, é verdade Nossa, cara Tá muito foda agora Não, ok, agora eu tô empolgado, vai É porque agora a pontuação pra sete perguntas começou com sete, né? Tá com oito Ah, saquei, saquei Matemática Detalhe que assim, a galera vai, tipo, agora os outros vão ter dica Tem que ter, tem que ter Se você for beta test Alguma coisinha assim, é Alguma coisinha Você tava prejudicado até então, mas agora você acertou um de primeiro, então você tá tipo... Beleza Último Pokémon, hein? Vamo lá Vamo lá Sim! Ó, eu vou dar uma dica pra você, hein? Ok Ó Nove letras Porra, não vale Não, não vale, não vale Ué, não, mas é uma dica, não é não? Ah, cara, eu não... Não, mas dá uma dica relacionada ao Pokémon Não... Dá uma dica relacionada a, tipo, que nem tu fez, não precisa ser tão óbvio É porque pra mim ficou óbvio Entendi Mas é porque eu sou, né? Entendi Não, eu tenho direito a uma dica, tipo, decente Tá bom É a... Tá bom, vou dar uma dica que começa já com Ele é a segunda evolução Segunda evolução? Isso É um Pokémon de fogo? Não É um Pokémon aquático? Não Segunda evolução Segunda evolução... Evolução da primeira... Segunda evolução Segunda evolução da primeira geração, né? Porque, tipo, na segunda geração aparecem pokémons bebês Cara, esse aqui tem na primeira geração Tem mesmo? Ok Terceira pergunta, hein? Haunter É um Pokémon... É um Pokémon psíquico ou... Não, pera É um psíquico ou fogo ou... Eu ia perguntar ou com habilidade psíquica Ou fantasma É um Pokémon dragão? Não Puta que pariu Cara, você já chutou esse muito, você nunca... Arcanine? Não Não, puta que pariu que você chutou Ah tá, puta que pariu Ok, desculpa Tá, pera, eu tenho direito a chutar um Nidorino ou Nidorina? Não Puta, isso é muito, tipo, muito errado o aplicativo de gerar número aleatório Tipo, o mesmo Caralho Como voador? Sim Pidioto? Não Não, sim! É que eu tava no pidi aí pra cá Certou Ok Certou, pô, certou na quarta pergunta Ok Mais quatro pontos aí, Luba Então no total ele fez... Doze Doze pontos Porra, é muito bom, cara Acho que eu tenho direito a mais um Pokémon Porque os outros dois primeiros foram sem dica Tá bom Esse é tipo o meu... Cê gosta com dica É With dick Yes Cê quer mais um, né? Cê quer mais uma chance? Yes Ai ai Aleatório, hein Esse foi bem aleatório Que os outros Porque tipo, 35 não é tão aleatório É Tipo, um é tão aleatório quanto 151 Quanto esse Aleatório, aleatório Uma das habilidades é Swift Swing Swing? Swing Swing De nadar? Swem Swem Não é swing, tipo Ah, Pokémon Ok, então é aquático Então é aquático Ou não Sei lá Vai que eu te patinze ele nada em dinheiro Poder dele Te patinze um Pokémon Ia ser irado, né? Plot twist Ele tem evolução? Quase todos os aquáticos tem evolução, Luba Que tipo de pergunta é essa, cara? Já foi uma pergunta, mas fazia nada Porra Meryl O Ash tem esse Pokémon? Cara, você fez uma pergunta que eu não sei Tem a forma de uma estrela? Não Não Ah, já chutou esse Luba Ah, já chutou esse Luba É um Pokémon inútil? É um Pokémon inútil? Sim Todos Você não vai... Você não vai ver um Bulbasaur na obra ajudando ali É inútil Bulbasaur é mega útil, cara Vai levar as coisas É útil Se ele existisse Sim, mas... É a segunda ou terceira evolução? Sim Por que que eu faço a pergunta que me compre de crédito ou débito? Caralho, cara War Turtles Não é dessa família, né? Oh, isso é mais uma pergunta, hein? Isso é mais uma pergunta Caralho Esse não é o som que o Pokémon faz Não quero Ah, ok É um peixe É Goldin? Não É a evolução do Goldin? Sim Acertou Aê, na quinta pergunta Mais três pontos Mais três? Quinze? Pô, fez quinze pontos Era o que eu queria Obrigado, senhor, obrigado, obrigado Porra, cara, aê Nossa Porra, agora tem um desafio final, hein? O que? Tem um desafio final Descobrir qual Pokémon é esse Mas esse agora você vai ter que fechar os olhos Que vai descobrir qual Pokémon que é Ok Fecha os olhos, já volto Fecha os olhos mesmo, hein? Olha, você vai ter que descobrir Que Pokémon é esse? Vem cá Tu vai me dar um pinto de borracha? Não Vem cá Tu vai me dar uma marcela? Não Ó, descobri que Pokémon é esse, ó Que... Ó Que Pokémon é esse? Isso daqui não é um Pokémon cara É o Poodle É o Poodle É o Poodle, óia,ee Cê ganhou nada Mas eu... Ganhou, ó Cê ganhou o Pokémon Obrigada Prodal Cê foi ótimo Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Muito obrigado ao Luba que veio aqui participar desse desafio. Quero agradecer. Luba, quer deixar um recado pra galera aí? Então, como eu já falei, né, pra sempre pegar todos os pokémons e tal, pra conferir meu canal. É isso aí, é isso aí. É LubaTV, vai estar aqui na descrição, ou você pode clicar no meu rostinho bonito. O que que tá acontecendo? Cara, rolou uma parada muito bizarra ali atrás. Eu levei um susto agora, eu fiquei com medo. Gostei, gostei. Pô, você acertou vários pokémons. Vamos ver o pokémon Poodle. Acertei a maioria. O Poodle seria um pokémon tipo o quê? O Poodle. O Poodle em si seria normal, eu acho. Normal. E qual seria o poder do Poodle? Sei lá, morder. Morder e... Tem o Bite, tem o Tackle, que é o... Pô, tem tipo... Desculpa, que isso é uma ofensa grave. Tipo, olha, no Rio de Janeiro isso aqui quer dizer, tipo, matar a mãe. Tubarão é? É porque é tubarão, né? Bate, entendi. Então você fez 15 pontos, Luba. Foi uma pontuação, eu não sei dizer, porque foi a primeira vez que a gente fez esse jogo. O que é esse pokémon? Você quer deixar um recado pra galera? Treinem mais, upem o level dos pokémons, estudem a Pokédex e peguem todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.